S2 de volta e para falar que das seis pessoas internadas em Vitória, depois de um acidente com uma churrasqueira em Vargem Alta, três que estavam na UTI foram transferidas para o quarto. Todas elas sofreram queimaduras depois que a churrasqueira explodiu. Uma pessoa teria tentado reacender a churrasqueira e colocou álcool. Aí aconteceu a explosão. Todos participavam de uma confraternização de fim de ano nessa fábrica. Uma pessoa teria tentado reacender a churrasqueira com álcool quando teve a explosão. Uma das pessoas atingidas foi Alessandra Alves, de 38 anos. Na manhã de sábado, a funcionária da fábrica ainda estava internada em Vargem Alta. A filha contou a nossa reportagem que a mãe sentia fortes dores. No momento ela está com o braço bem queimado, ela queimou os dois braços, o rosto, o pescoço. Está sentindo bastante dor e infelizmente vai ter que ser transferida para Vitória.